muito bom dia amigos do canal Moisés Macedo estou aqui nos projetos de irrigação na Chapada do Apodi aqui nós temos um canal uma derivação do canal principal que passa lá na frente aqui mais detalhes das canaletas das águas chegando e as águas eles vêm imbocando na os tanques e elas adentram aqui a esse tanque né vocês podem ver né as águas eles desagam nesses tanques e a casa de combiamento mais trabalho isso que são das águas para o sistema de irrigação e geralmente são três dos águas aqui na região das peções, treinamento e vou sentar aqui do meu lado há uma fábrica aqui é outra outra tanque, outra área com o mesmo sistema ali as casas de bombas com três, quatro tubulações, vamos conhecer uma área aqui né conhecida como prancha 3 né nós temos aqui a casa de combiamento aí vem aqui as tubulações, distrucções, essa parte aqui é a parte de fértil irrigação eles injetam produtos defensivos, produtos de nutrientes das plantas e daqui ele sai já para planta o nutriente e a água para o desenvolvimento aqui são as áreas de produção né são quatro hectares produtor aqui nessa área o total aqui na chapada pudi são segundo a fapija 320 produtores as variedades mais produzidas aqui na chapada é a pacorron, a catarina e a prata esse aqui é um sistema de microaspeção com todas as fileiras das plantas usando esse sistema que é um sistema para economia de água e melhor desenvolvimento da planta. A grande dificuldade dos produtores hoje é o endividamento né com as tarifas de energia e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto